Bom dia minha gente, mostrar pra vocês aqui hoje o bairro Copa IDC Passando aqui de frente aqui da Copa IDC, é a cooperativa aqui de IDC Bairro também bacana, de pessoas hordeiras Bairro bacana aqui também no centro Já mostrei ali a Copa IDC agora aqui um condomínio Condomínio aqui, show Aqui eu estou precisamente na rua São Francisco, no bairro Copa IDC Vou voltar aqui nessa rua Mandar um alô aqui pro velhador aqui da minha cidade que mora aqui nesse bairro, Fabiano Bia Sinta-se abraçado velhador Velhadorzão aqui atuando na minha cidade Fabiano Bia Já está no seu segundo mandato de velhador Acaba bom Chegando aqui na praça Na pracinha aqui do bairro Praça do céu Mostrando pra vocês aqui hoje Bairro Copa IDC Aqui na minha IDC Vamos passar aqui agora pra vocês A DAB É um órgão que fiscaliza aqui O gado Vacina Que fiscaliza O gado está sendo vacinado É o órgão fiscalizador É isso aí gente Aqueles que não estão inscritos no meu canal Se inscrevam Dê aquele like E ative o sininho de notificação Aqui é a DAB Aê Mais uma rua aqui No bairro Copa IDC A bandeira do Do prefeito que foi eleito aqui É a Muvais Ainda está ali Na casa ali do eleitor Segundo mandato aqui do prefeito É o Muvais Aquele abraço Prefeito aqui na cidade Atuante Subir aqui mais uma rua Gente Portando pra vocês ali Aqui na Copa IDC O prédio ali da Mega News Informática boa É aqui na Mega News Aqui é a escola municipal do bairro Escola municipal Nossa Infância Ok gente Vou mostrar pra vocês aqui Conceito em informática Mega News Crédio muito bonito É aqui a Mega News Conceito em informática Aqui a casa do predeiro Do meu amigo Galego Predeiro e companhia Passando aqui na rua Leonardo da Vinci Rua boa também Esse bairro gente Fica próximo ao centro Aqui fica perto de tudo Aqui concentra mais Casas familiares Mas também Cada bairro desse tem Dois, três Supermercados Ali na esquina tem um mercado Ali do meu amigo Mercado Letícia E tem outros mercados Aqui no bairro Vou voltar aqui Nessa outra rua Mostrando pra vocês Aqui hoje Você que me acompanha O bairro Copa IDC Aqui na minha Ircê Na Bahia Bairro também Muito bom Tranquilo Bairro seguro Apresentar pra vocês Aqui agora O PSF Do nosso bairro Hoje tá fechado Porque hoje é Domingão né Só reabre amanhã Aqui é o PSF Do nosso bairro Vamos passar aqui Agora de frente Da delegacia civil Aqui do nosso bairro Mostrando pra vocês Aqui que me acompanham E pra aqueles Que vão chegar ainda O bairro Copa IDC Aqui Esse terreno baulinho Aqui é cheio de carro Roubado né Tá só a carcaça Aqui a delegacia Civil aqui Da minha cidade Delegacia civil Aqui tudo lá Da delegacia Tem também O IML Aqui da cidade Fica Conectado aqui A delegacia civil O IML É onde faz aqui Autópolis Dos cadáveres Ali é o O carro ali do lado É o Rebecão Que cuida de pegar As vítimas Que por acaso Vem a óbito É o Rebecão Pois é Finalizando aqui Mais um vídeo gente Mostrando pra vocês Aqui Mais um bairro Da minha IDC Bairro Copa IDC Vocês que não se inscreveram No meu canal Se inscrevam Deem aquele like E ativem o sininho De notificação Tenham todos um excelente dia E fiquem todos com Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá